Olá meu amigo, mais um tutorial da série sobre a T5 Nesse tutorial eu vou falar um pouquinho sobre a questão da captação de som na T5 O que tem de dificuldade na T5? Eu já estou apresentando a dificuldade para você Você tem a saída HDMI, que é para você jogar o sinal de som de imagem para um televisor Ou para um HD externo, como você está vendo aí na ilustração E você tem a saída de vídeo ou a saída de acesso da câmera para o teu PC A HDMI, logicamente, você vai colocar no televisor E a saída de vídeo, você vai espetar isso no teu notebook ou no teu PC E também, dá uma referência, dá uma olhada aí também Você pode fazer a monitoração da tua T5 por meio do EOS Utility Eu tenho um vídeo específico sobre o EOS Utility E ele vai resolver o problema da questão que a T5 tem um visor fixo Isso não é um grande problema Dificulta um pouco para a filmagem, exatamente Algumas câmeras profissionais, se não me engano a 6D Elas também tem o visor fixo Então não é um impedimento Dificulta um pouco as tuas filmagens Por não ter um monitor maleável como a T3i Como você está vendo aí a imagem A T3i tem um monitor maleável e facilita bastante na filmagem Falando nisso, voltemos aqui então a questão do som Então o que que vai acontecer? Você não tem um som, uma entrada de microfone externo para a tua T5 Então você está vendo aí também a ilustração Onde é que fica o microfone? Fica aqui em cima do Tzinho aqui Do EOS T5 Então se você colocar a mão aqui em cima também Como eu estou colocando aí Se você colocar a mão aí, você vai abafar o microfone E não vai captar o teu áudio de forma adequada Então a T5 tem um microfone apenas interno Interno Qual é a dificuldade do microfone interno? Você está vendo aí? Esse som está sendo captado Eu estou mais ou menos um metro, um metro e meio da câmera da T5 E estou captando esse áudio para você mostrar Para te mostrar a diferença de um áudio captado com o microfone interno da câmera E logicamente agora você está vendo um microfone externo Logicamente não está na T5 Eu estou utilizando aqui o microfone que eu espeto na T3i Então você pode ver aí a diferença de áudio para as tuas produções Então o que que eu digo para você? A questão do áudio na T5 O áudio do captação interno ali do microfone interno É bem ruim Eu não gosto Ah, mas dá para fazer O meu celular tem microfone assim também Blá, 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 blá Cara, dá para fazer o que você quiser O pessoal faz live, faz hangout Faz live para o Facebook Então eles utilizam o microfone interno da câmera Você pode melhorar bastante esse áudio Que é utilizando esse vídeo que eu vou te passando para você Esse vídeo aí te mostra como é que você faz uma captação de áudio Em câmeras que não tem entrada de microfone Como é o caso da T5 Então o teu áudio, eu digo para você Você já vê meus tutoriais Vê todos os meus, alguns tutoriais que você já se interessou E você vê que o meu áudio é relativamente bom Então por quê? Porque eu uso o microfone de lapela Uso o microfone de lapela e espetado na minha T3i Ou mesmo, como você já viu em alguns vídeos também meus Eu uso o microfone de lapela também Espetado no meu celular, no meu Moto X Play Então a questão do áudio não tem muito o que dizer O que você pode, no caso, o que você pode fazer Para configurar um pouco melhor o teu áudio Você vai entrar aqui, deixa na exposição do filme Você está vendo aí também a rodinha Sempre que você for, sempre que você for mexer em vídeo Você tem que colocar o dial O dial é essa rodinha aqui de cima Aqui não é a roda de trocas O dial é essa que tem os comandos aqui Você tem que deixar na posição de vídeo Então todas as configurações que você vai ver aqui na câmera São as configurações de vídeo Beleza? Então vamos lá O que você pode melhorar no teu áudio? Então aqui você vai No segundo menu, tamanho e gravação do filme A gente já, eu vou te explicar isso depois num outro vídeo Aqui nós temos a gravação do som Aí você está vendo a gravação do som está no alto O que o alto faz? Existe um controle de áudio aqui na Canon T5 E ela vai fazendo através do AGC Automatic Game Control Ele vai controlando a entrada de áudio lá do microfone Interno da câmera Sempre para deixar uma nivelação bacana aqui Para você fazer as tuas filmagens Minha sugestão Deixa o áudio no alto Como está aí Agora, se você quiser mexer também no manual Como é que você faz? É, você pode colocar no manual O que que é o manual? Aqui no manual, se você vier setando aqui para a esquerda ou para a direita Para a esquerda, por exemplo Opa, primeiro você tem que setar aqui Setou Agora, está vermelhinho aqui Então você vai fazer o seguinte Se você colocar o cursor aqui para o lado esquerdo Está vendo que está mexendo ali, né? Então se você colocar aqui O que que você está fazendo? Colocando para a esquerda aqui Você está diminuindo o ganho do microfone Aí reparou que ele não está mais chegando lá Na posição zero Ou na posição de estourar os sons altos aqui Então isso relativamente, digamos assim Dá uma melhorada no teu microfone interno Isso aqui principalmente se você está gravando uma banda Alguma coisa Está próximo de uma caixa de som O que que você pode usar? Você pode usar o microfone O ganho do microfone aqui desse lado Para diminuir o sinal desse microfone Para não ficar estourado o teu áudio E logicamente se você for colocar lá para o lado direito Você vai aumentar o ganho do teu microfone Até o final aqui Mas você vê quando você está falando Está aparecendo o amarelo e o vermelho E aqui nessa região O teu áudio está estourado Está estourando Eu não recomendo você fazer essas configurações Mas claro, você precisa Você sabe como fazer Vou deixar aqui na posição É padrão aqui E aqui também tem o filtro de vento O que que é o filtro de vento? O filtro de vento é aqueles Puf, puf Que acontece na gravação de áudio Principalmente se você está No campo Está num ambiente Um ambiente de parque Tem aquele vento E o vento pode dar alguns piques Na tua captação de áudio Então aqui está desativado É só ativar se você quiser fazer Então aqui também Ele vai dar uma melhorada No teu áudio Digamos assim Ativando o filtro de vento Maravilha! Então não tem muito o que fazer Então aí você viu as configurações Que você faz na T5 Para melhorar um pouco o áudio Mas repito para você Assista o meu próximo vídeo aí Que eu te mostro Como você captar um som melhor Para você ter uma qualidade De som bem bacana Para as tuas gravações Com a T5 E aí 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 E aí